E aí pessoal, beleza? Bom que estamos aqui mais uma vez, mais uma partidinha aqui de Exército Solo, mano, eu estou jogando aqui de Black Magnum, por exemplo, aqui né, dispensa qualquer comentário, eu acho, né, basta, vamos lá, mano, deixa eu ver, o cara ali está em 11 kills, aqui é a primeira partida do dia, mano, vamos lá. Isso aí vai para sair um pouco lenta, né, comparado a hoje em dia, né. Concordo. Meu, João, é isso a questão? Eu acho que é o João, mano. E aí, todo mundo. Espera aqui. Nossa, na cara. Se eu não estou no escopo, não, se eu estou no escopo, eu estou no escopo também. Ó. Então tá todo mundo dando meu scope, bora dar meu scope, mano. Quero sentir isso. Meu Deus, mano. Eu ia ser problema da... Ah, não. Pra trancar, vai ser na faca. Eu queria sentir a mãe do cara ali, mano. Que isso. Ah, essa salda aqui tá uma doideira, velho. Nossa, que não escopi. Ah, eu tanquei, ele não matou na faca, ele também tanqueou. Eu não quero um padrasto pobre, cara, o favor. Mano, que loucura, velho. Que isso, velho. O primeiro ele tá matando rapidão também, velho. Ah, tá vendo? Não mira. Tá de F7 o primeiro? Tá matando muito rápido. Início da rodada. Inimigo atingido. Para aqui. Só tanca tudo, mano. Eu quero ver se ele tá de F7, se ele tá de F7, se ele tá de F7, molhou. Nossa senhora, no meio da minha cara. Joguei. Não, não tá de F7 não. Ele tá matando rápido mesmo. Nossa. O cara vem colando, mano. Tancou. Tchau. Mano, que sala louca, velho. Que isso? Mano. Faz tempo que eu não jogo um exército frenético desse jeito, mano. Início da rodada. Inimigo atingido. Pessoal na cara, mano. Tá. Início da rodada. Ah, não, mano. Tancou também, velho. Não, esse acho que foi no reg. Hum. Início da rodada. Início da rodada. Início da rodada. Início da rodada. Ah, mano. Aí, molhou, né? O cara passou a gente. A gente parou de matar. Início da rodada. Aí, ó. Ó, quando você... Você não acerta. Quando acerta, o cara tanca. Ah, mano. Não, aí não, velho. Aí, complica, velho. Início da rodada. É. Maninho vai ganhar. Eu parei de matar. Tá vendo tão bem aí do nada. Você... Some do jogo. Aí, ó. Tô morrendo todos agora. Acho que o cara renovou. Ei, mano. Por que que eu sumi da partida assim, velho? Ah, tancou também, ó lá. Ah, não. Ah, mano. Vai se lascar, velho. Ah, ele tomou. Fora. Mano, o cara tancou, tomou uma facada e não morreu. Eu fiquei na dúvida se ele tinha tancado mesmo ou não. Início da rodada. Meu Deus do céu. A gente tava com o cara tão bom. Foi pra 33, 20. Início da rodada. O cara tá com o cara tão bom. O cara tá 17 e 3. Início da rodada. Ah, não dá. Não dá. E o pai amado. Início da rodada. Ah, olha isso. Que jogo ruim, velho. O cara tá com o cara tão bom. Não dá. Início da rodada. Início da rodada. Início da rodada. Início da rodada. Fica com Deus. Início da rodada.